Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vamos falar um pouco mais sério aí, tá? Vazaram mais coisas do God of War? Sim, cara, pode ser um rumor É rumor no caso, não é nada oficial porque a empresa não confirmou Raramente a empresa confirma alguma coisa quando vaza Mas vamos falar sério, podem ficar tranquilos, eu não vou dar spoiler Mas eu vou deixar o link na descrição E caras, assim, olha só Os vazamentos, esse tipo de coisa pode não afetar a mim Talvez pode não afetar a você que está assistindo esse vídeo Mas existem dezenas de milhões de pessoas que podem ser afetadas E a gente sabe que tem sempre uns idiotas que usam isso como uma zoeira Que na minha opinião é uma grande falta de respeito com o próximo De chegar e ficar spoilando todo mundo Como aconteceu, por exemplo, no The Last of Us Parte 2 Onde ficaram dando spoilers aí Do jogo em thumbs de Twitter No YouTube, enfim, uma série de coisas idiotas Que a gente não deve participar desse tipo de coisa E eu já critiquei várias vezes com relação à Sony Esse tipo de coisa E, cara, simplesmente assim Eu não consigo entender como uma empresa do tamanho da Sony Acontece esse tipo de coisa Eu só vou ler o título aqui pra vocês Daqui, ó, do canal Do canal não, da página GPS XBR É os spoilers, rumor Caso você clique no link vai ter spoilers São rumores, vazamentos detalhados da história de God of War Ou o público Vai perdendo a confiança na empresa, cara Ainda mais se tratando que a Sony Ela não é aquela empresa que foca em jogos multiplayer Então se vazar algo no multiplayer É dane-se Vai vazar o multiplayer Vai vazar o gameplay, pô E as pessoas querem ver gameplay Beleza, vazou o gameplay Já que não tem foco de história nem nada É só multiplayer A pessoa só vai decidir se vai comprar ou não Pela gameplay Agora, se você vaza a história do jogo todo Qual é o motivo que a pessoa vai ter pra comprar o jogo? Ah, já sei da história Caso seja confirmado Não está confirmado É um rumor, né? Ah, mas já vazou Vamos supor que a empresa confirme Tal Ah, tô vendo aqui pra que eu vou comprar Então a pessoa pode achar até a história uma porcaria Antes de jogar o jogo também Falar, não vou comprar pela história não Achei porcaria Então, tipo assim Isso Você perde A confiança do público Do cliente Né? Você perde vendas E uma série de outras coisas A empresa fica Fica manchada Entendeu? Todo mundo olha torto Então acho que É São o tipo de coisas que não pode acontecer Com uma empresa do tamanho da Sony Então assim Eu queria até ler a matéria aqui Mas como a matéria praticamente é só spoiler, cara Não tem como falar da matéria 80% da matéria é falando sobre essa parada E tem muita coisa aqui Que está diferente daquele outro vídeo que eu fiz sobre o vazamento Né? Então não é de hoje que a Sony vem acontecendo essas coisas Aconteceu com o The Last Mas beleza O The Last todo mundo já conhece a história Até quem não jogou o jogo Conhece da história Sabe da história Entendeu? Só que o God é um jogo novo E é um jogo muito grande Né? E não pode acontecer esse tipo de coisa Cara Isso Entendeu? Eu até levei na brincadeira no vídeo anterior Que eu fiz e tal Ah, eu gosto Vai ter pessoas que vão gostar Mas agora falando sério Por mais que a gente goste A gente não pode Apoiar esse tipo de coisa Sabe? Não dá pra apoiar Porque vai ter pessoas que vão se sentir afetadas No outro vídeo Se eu não estou enganado No vídeo que eu fiz sobre o último vazamento Eu até falei Pessoal Saia da internet Saia das redes sociais Só que a gente não pode privar as pessoas de utilizar algo que ela tem direito Né? A gente vai privar as pessoas porque Tem um monte de idiota que vai realmente pegar e os spoiler e ficar Upando na internet e acabando com a experiência de todo mundo É chato É uma situação muito chata Então a Sony tem que tomar providência sobre isso Esse tipo de coisa não pode acontecer Eu vi uma matéria Olha que ridículo Foi uma criança Quem vazou o gameplay do The Last of Us Foi uma criança de 9 anos Uma criança de 9 anos Agora a gente não sabe Se foi Alguma loja que recebeu adiantado Outra coisa também que tudo bem Que é adiantar para as lojas poder também vender rápido Ah mano Tenta entregar no dia Muito próximo do dia Isso que acontece quando você entrega jogo muito antes Para nego fazer review Ah zerei o jogo uma semana antes do lançamento Quem me garante que essa pessoa não vazou Ou o lojista não vazou para alguém Pode ter sido um lojista Pode ser algum dono de loja Que teve ali Que tem o privilégio de pegar Ele é o dono da loja Ou ele trabalha na loja ali Tem um contato firme E o filho do cara foi e pegou Vazou Uma criança de 9 anos vazou o gameplay do The Last of Us Então tipo assim É uma parada que Cara São coisas que não dá para acreditar Sinceramente não dá para acreditar Hoje A internet está complicada A gente não dá para brincar Não dá para Não dá para brincar com a internet Então assim É É uma parada que a segurança da Sony Deveria assim melhorar Para não acontecer esse tipo de mancha na empresa A Sony Ou no caso Santa Mônica No caso Não se pronunciou com relação aos vazamentos Eu acredito que não vai se pronunciar A não ser que aconteça o que aconteceu com o The Last of Us Né Que se vazar um gameplay do jogo mesmo Mostrando ali várias coisas que não é para ser mostrado Aí Nada do que eles quiseram mostrar Que até o momento Teve um vídeo aí novo que até reagia ao vídeo Gameplay incrível e tal Então aquilo ali foi o que eles quiseram mostrar Se vazar um gameplay completo Mostrando coisas Boss fight Entre outras paradas que não era para mostrar Aí Eles vão chegar e vão se pronunciar Não veja bem Não sei mais o que Mas cara Eu acho que a empresa É Eu entendo a tática Dela ficar Em silêncio Que é como se fosse Ah Ficar aqui na minha Porque isso aí Não passam de rumores Né e tal Mas cara Eu não sei É complicado É muito complicado É Eu acho que assim Eu acho que a empresa não vai falar Se é ou não é verdade Mas tem que evitar esse tipo de coisa Cara Tem que evitar Tem que Tem que evitar esse tipo de De problema Porque aí você leva o problema para o consumidor Cara A pessoa ali que quer É Às vezes quer muito gastar o dinheiro no jogo Mas a pessoa que sofre com Com esse tipo de 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 spoiler Com esse tipo de coisa Ela não vai gastar Simplesmente ela vai ficar na dela Às vezes nem compra o jogo Às vezes aquela pessoa que nem liga muito para o gameplay Só quer acompanhar a história ali Joga na dificuldade mais fácil e tal E se ela tomou spoiler Ela vai falar Nossa Para que eu vou comprar o jogo Então É complicado Eu não sei Assim Eu não sei mais muito o que falar sobre isso Eu já diversas vezes critiquei aqui A Sony Inclusive teve muita gente que disse Que eu passei pano Sobre a questão do vazamento Lá Do último vídeo que eu fiz A questão não é passar pano É porque eu realmente não ligo Eu não ligo Eu respondo por mim Eu não ligo para spoiler Eu vendo ou não o gameplay Vendo a história completa Eu vou jogar o jogo Entendeu Eu sou o tipo de pessoa Que quando eu vejo algo E se aquele algo for bom Aquilo é um rumor Se aquilo for verdade Eu estou hypado Eu fiquei mais hypado ainda Mas tem pessoas que não reagem Da mesma forma que eu Vocês tem que entender isso Eu não ligo Mas tem pessoas que ligam Então para mim Tanto faz O vazamento ou não O máximo que eu vou fazer aqui É ter uma responsabilidade Na hora de passar para vocês Entendeu No último vídeo que eu fiz Eu deixei na descrição O minuto que começa E o minuto que terminava Sobre falar dos spoilers Entendeu É o que eu faço Nesse vídeo aqui Eu nem vou falar Para não ter nada Para não ter risco zero De eu afetar a experiência De alguém Vou deixar o link Por conta própria Se você clicar lá E vai querer ver Aí é um problema seu Entendeu Então assim Eu sou eu Eu não ligo Mas tem pessoas que ligam Vocês tem que entender Teve muita gente Que falou assim Eu não ligo Dane-se quem liga Não é assim Você não pode pensar Dessa forma Porque você está sendo egoísta Entendeu Então É isso que a Sony Tem que tentar entender Entendeu Fazer os produtos dela De uma maneira mais Sigilosa Deixar em mãos confiáveis Deixar no máximo Na mão de duas pessoas Sei lá O roteiro principal Não pode ficar na mão De um monte de gente Outra coisa que eu queria Que as empresas parassem Ah vamos enviar os jogos De maneira antecipada Tem que enviar de maneira antecipada Nada Todo mundo tem que receber No dia Entendeu Ah mas vai atrapalhar o marketing E vai atrapalhar o marketing Nada O marketing principal Está na empresa Com as suas divulgações É Eventos Mostrando o jogo Não tem que Não tem que Cara Eu sou completamente contra Qualquer pessoa No mundo youtuber Qualquer um Receber jogos Antecipadamente Analista Para fazer review Não é para receber Porque vai ter sempre Um FDP Para vazar o jogo Cara Eu sou completamente contra Esse tipo de coisa Completamente contra Nunca fui a favor Acho que todo mundo Deve jogar no dia Oficial Do lançamento Entendeu Ponto Eu acho que deveria ser assim Na minha visão Para não atrapalhar A experiência Dos outros Porque assim A partir do momento Que você dá Uma coisa antecipada Para alguém Vai que esse alguém Vaza Vai que vazam Entre aspas Sem querer Eu não sei Eu não vou falar aqui Que foi De propósito Mas foi uma criança De nove anos Que pegou ali E vazou Não sei se Se foi Se a pessoa Deixou O filho Jogava Como é que uma criança De nove anos Vaza algo assim Entendeu Então Entendeu Isso para mim É uma irresponsabilidade Entendeu Então Assim Cara Fica aí Mais uma crítica Né E Como eu falei Se você quiser saber De algo O link lá Do Do site Lá do Playstation PSXBR Vai estar Na descrição Para vocês estarem Dando uma olhada Beleza pessoal Então se vocês curtiram Já deixa aquele like Para ajudar Deixe sua crítica Ou Sei lá o que mais Que você pensa Com relação a vazamentos O que você acha Sobre isso tudo Vocês acham que As pessoas devem Continuar a receber Os produtos Antecipadamente Vocês acham que Isso atrapalha De alguma forma Você acha que Há vazamentos Por causa disso Comenta embaixo No vídeo aí Que eu quero saber A opinião de vocês Vocês acham que Algum dublador Seja gringo Ou seja BR Sei lá Vocês acham que Esses caras Conseguem vazar Alguma coisa Assim Não sei cara Não sei o que pensar Eu não sei Porque Eu não sei Quantas pessoas São envolvidas Estão diretamente Envolvidas Assim tipo Sabe Porque dublador Vamos dar um exemplo Aqui Não sei Mas eu acho que O dublador Não tem um acesso Meu Deus E tal Deve ter acesso A uma cena Ou outra Que deve ser difícil De gravar Só com texto E precisa ver a cena Entendeu Não é sempre Sei lá cara Não sei o que pensar Deixa tua opinião Aí embaixo Com relação a isso Sobre o que você Pensa Beleza Eu vou ficando Por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Fica com Deus